Construído há mais de 30 anos, o Hotel Serra da Capivara é um símbolo do turismo na região de São Raimundo do Nato. E para fortalecer a rede hoteleira no Piauí, uma parceria público-privada reabriu o hotel, marcando a expectativa de investimentos e a valorização da cultura local. Com a reforma, o hotel passa a oferecer uma estrutura com 50 suítes e 121 leitos, além de estacionamento, sala de reuniões, academia, piscina, auditório e um restaurante aberto ao público. A PPP foi entre o governo do estado do Piauí e a concessionária Serra da Capivara Hotel Resort e Convention. O governador Rafael Fonteles, que também participou da inauguração, destacou durante o evento que o número de turistas na região será multiplicado. O potencial que a gente passa a enxergar a partir de agora, agora de forma tangível, não apenas a conversa, não apenas aquela história de que a Serra da Capivara é isso e aquilo, e a gente todo o tempo esperando, esperando, esperando para que de fato a gente ocupasse esse patamar de pérola, de joia do turismo internacional. O que isso vai proporcionar em termos de decisão de pessoas que já sonhavam em conhecer esse paraíso da humanidade a partir de uma estrutura potente como essa, de altíssima qualidade, você não tem noção do que vai representar. Não tenho dúvida que daqui a poucos meses não vai ser mais um voo três vezes por semana. Vai ser voo diário aqui para São João e Mononato. Com uma visão de preservação e modernização, o local passou por um processo chamado de retrofit, mantendo suas características originais, enquanto incorpora elementos modernos, além de destacar a rica cultura da região. Localizado no coração do Parque Nacional da Serra da Capivara, patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, O hotel oferece aos seus hóspedes uma experiência única que combina conforto, sofisticação e imersão na rica cultura local.